Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios. Já que você está aqui, vou te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. E hoje eu tenho a honra e o prazer de receber, para conversar comigo aqui, Rodrigo Bragança. Mineiro de Belo Horizonte, músico, compositor, arranjador, produtor musical, professor e poeta. Isso é só uma parte do currículo desse moço. Rodrigo, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Sinta-se em casa, a sala é sua. Muito obrigado, Zé. Prazer estar aqui nesse projeto tão bonito que você tem. Parabéns. Obrigado. Eu que agradeço a tua disponibilidade e a generosidade de vir aqui conversar comigo. Eu geralmente começo a entrevista pedindo para o convidado falar um pouco de quem esse convidado é. Quem é Rodrigo Bragança, origens, família, enfim. Conta um pouco pra gente quem é Rodrigo Bragança. Bem, eu sou nascido em Belo Horizonte. Minha família é do interior de Minas. Meu pai de Governador Valadares, minha mãe de Coronel Fabriciano. Morei, nasci em Belo Horizonte, morei até os três anos e meio, mais ou menos. E aí, nós mudamos pra Brasília. A minha infância, a minha adolescência foram em Brasília. Eu cresci lá. Foi lá que a minha história toda começou com a música. A minha paixão pela música, que é mais uma paixão do que qualquer outra coisa. Eu vejo assim muito do meu pai, que ouvia muita música, principalmente Beatles. Daí começa essa minha sensibilização com a música. Aí fui estudar, tive professores. Comecei tocando violão. Estudando violão, porque tinha aquela coisa, né? Que você tem que aprender a tocar violão primeiro, pra depois tocar guitarra. Antes tinha isso, né? Hoje já eu acho que é um pouco diferente, né? Mas eu sempre fui apaixonado pela guitarra. Mas aí fiz o quê? Uns dois anos de aula de violão. Quase parei, porque eu achei muito difícil. E um pouco depois eu segui na guitarra. E, enfim, tive uma história que começou com o rock, começou com a música pop. E depois foi abrindo pra música brasileira, pro jazz, pras outros estilos de música, né? Aí tem uma história que em 96 eu venho pra São Paulo, pra fazer faculdade de música. Que em Brasília, na época, não tinha curso de música popular, né? Que era totalmente o meu universo, né? Tinha lá na UNB, tinha um curso de violão erudito. Mas que era outro mundo pra mim, não era a minha praia. Então eu vim, estudei na Faculdade Santa Marcelina, e aí tive uma história, né? Isso foi em 96, tive toda uma história com essa faculdade. Ainda estou na faculdade, que depois da graduação eu fiz o curso de pós-graduação. E hoje eu sou professor em duas... em dois cursos de pós-graduação lá, dando duas disciplinas pontuais no curso de rock, de... uma pós-graduação em rock e na pós-graduação de canção popular. Certo. Pra gente começar falando do teu percurso mais objetivamente, eu queria que você contasse um pouco... Você foi um dos criadores do grupo Mandu Sarará. Queria que você contasse um pouco dessa experiência, pra depois a gente seguir aí no teu percurso. Tá jóia. O Mandu Sarará foi um grupo que inclusive nasceu na época da faculdade. É... A gente tirando músicas, eu tinha que fazer uma... Eu tinha que fazer provas pra banca examinadora. Fazer o curso de bacharelado em guitarra. E a gente tinha lá um programa pra apresentar. E aí foi aí que eu convidei alguns colegas, alguns amigos, pra me acompanharem nessas provas. E daí a gente seguiu tirando música do que a gente... É... dos artistas que a gente gostava. Keith Jarrett, Pat Matheny, Hermeto Pascual, Edu Lobo, Egbert Smonte. Daí nasce o Mandu Sarará, que numa fase posterior começou a compor, a ter as suas próprias composições. Né? E daí vem o nosso primeiro disco, que tem a participação do Hermeto Pascual. Esse disco é de 2003, se eu não me engano, ou 2004. Quem não se preparar no domingo, na segunda-feira, só vai dizer besteira. Depois teve um segundo disco, um pouco mais à frente. Esse teve a participação do Danilo Caymmi. É... era um... um quinteto, né? E agora chegou a vez do Mandu Sarará. A gente tocou, e aí a gente tocou no estado de São Paulo, a gente foi tocar nos Estados Unidos, a gente tocou na Índia. Fizemos uma pequena turnê na Índia, em 2006, 5 ou 6 agora, não lembro. É... e aí uma história que foi muito, pra mim, muito relevante, assim, muito estrutural. Porque foi quando eu entrei na música brasileira instrumental, pra valer, assim, investigando como que fazia o Hermeto, como que fazia o Egberto. Como que eles... o tratamento deles com a harmonia, com a melodia, com instrumentação também, com arranjo. Então, era um projeto que tinha essa motivação inicial, que era estudo, né? A gente queria aprender. Acho muito... pra mim foi muito marcante mesmo. E até hoje, essa experiência, esses anos em que o Mandu Sarará existiu, eles ecoam na minha história. Principalmente agora, a gente vai chegar lá, né? E o grupo se desfez depois? O grupo se desfez depois que a gente já tinha gravado o segundo disco. Isso foi lá pra 2008, 2009, eu acho, que o grupo terminou. E aí veio a banda de rock? É, o Grito, a banda de rock, acontece simultaneamente, paralelamente. É... 2000... o nosso disco do Grito, se eu não me engano, é de 2005. Então, essa história... ela começou um pouco depois do Mandu Sarará, mas aconteceu ali paralela. E continua? Não, Grito também. O grupo que terminou, né? Ok. Em que momento que você achou interessante a criação da produtora, a Agila Produções Musicais? Ela existe já há algum tempo e você permanece com a produtora. Sim. E o que foi que te motivou a criação da produtora? É... primeiro entender que eu podia compor fora do universo especificamente autoral, artístico ali desses grupos, né? E do meu próprio projeto autoral. Então, a ideia de compor trilha sonora, de compor jingles, de compor pra outros fins, né? E fins mais concretos, vamos dizer assim. É... isso foi uma coisa que... Opa, que legal! Olha! Já que eu componho, já que eu tenho ideias, enfim... Né? E claro, tinha também uma motivação material mesmo. De buscar algo que fosse mais estável financeiramente diante do contexto do artista. Mesmo do freelancer, porque na época eu ainda fazia muitos trabalhos como freelancer, como guitarrista, né? Tocando com outros artistas, com banda. Eu imaginei que aquilo podia ser mais... algo que me desse mais estabilidade. Então, teve também essa motivação bem forte, assim. E com a produtora você passeia por todos esses caminhos? Desde a publicidade, jingles, trabalho próprio... Quais são as vertentes? É... a produtora tá fazendo 15 anos nesse ano de 2023, né? E a gente teve várias fases e ainda continua em movimento. Não é nada estático nesse sentido, sabe? Então, a gente começou fazendo muita coisa pra sites. Então, áudio, trilha, ringtones, a coisa de celulares. Sound design pra sites. Na época, isso tava... tinha muita demanda pra isso. Então, a gente até começou no online mais do que no offline. Mas a gente fez bastante publicidade também. E Brasília faz parte dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Ao todo, são 10 partidas de futebol. Hoje em dia, a gente faz muito mais projetos pra área de educação. Pra editoras. Que bacana. O que me agrada muito, assim. Eu me sinto contribuindo, assim, pra esse universo da educação. Que é muito legal, assim. E a gente agora... O projeto mais recente da Argila é uma mentoria que chama A Canção do Meu Caminho. Que é toda uma história de uma construção da história da pessoa. Ela mira não as empresas, não a pessoa jurídica. Ela tá de olho nas pessoas físicas. Um processo, uma imersão pra construção de uma música a partir da história da pessoa. Bom, por falar em mentorias, você acabou de mencionar as mentorias. Eu queria que você contasse um pouco. Até porque foi um meio, um canal de contato que eu tive com você. Que foi assistindo a um story ou uma publicação sua no Instagram. Falando das mentorias que você desenvolve. Então eu queria que você contasse um pouco dessa vertente. Antes da gente avançar pra falar um pouco da tua carreira discográfica. Eu tenho alguns programas de mentoria que tem uma organização. E uma configuração que considera uma jornada do artista. Um caminho que o artista faz em relação ao seu projeto autoral. Em relação à sua criatividade, à composição musical. Então eu começo com um programa que dá técnicas de composição melódica, harmônica. Que traz essas ferramentas. Que traz conceitos sobre criatividade. Isso é uma coisa que eu estudei por muitos anos. A criatividade não só dentro do contexto da composição musical. Mas dentro do contexto de todas as artes. Todas as linguagens artísticas. Então eu fui estudar a criatividade nas artes plásticas. A criatividade na dança. Até na ciência. E fui buscar onde estavam ali os elementos que poderiam servir para um artista dentro da música. Então eu tenho um programa que chama Jornada do Compositor. Em que eu dou essas ferramentas técnicas. Os conceitos. E a gente termina esse processo dentro do estúdio. Dentro do meu estúdio. Produzindo uma música que foi criada durante esse processo. Ele dura ali de quatro a seis meses mais ou menos. E a gente culmina realizando, materializando aquela criação dentro do estúdio. Tem um outro programa que chama FluxoLab. Que eu chamo de Laboratório de Composição. Que é um programa todo em cima da prática. Em que a gente não... Eu não trago um conteúdo. Ele não tem uma emenda já pré-definida. Um programa já pré-definido. A gente conversa em cima das demandas específicas. E das criações dos participantes. Então é o FluxoLab. E eu tenho um outro programa que chama Mergulho. Que aí é para um artista que já tem um repertório composto. Ou que está ali na reta final. Terminando de compor um repertório. E já tem aquele objetivo específico de gravar um disco. Ou que seja um EP. Então eu faço esse acompanhamento com ele. Até o disco estar todo gravado. Ele pode contar com a minha produção. Ou não. Ou apenas com a minha direção artística. E aí a gente fala de conceito. Um conceito que pode amarrar todo aquele disco. A gente fala de identidade artística. E a gente mergulha nisso. Para buscar o que aquela pessoa tem de assinatura sonora. Qual é aquela voz. Qual é aquela expressão única da pessoa. É um outro programa. Então eu enxergo que esses programas têm essa linha. E que eles percorrem ali. Dependendo do momento em que o artista está. Ele pode entrar em um ou outro programa. Algum programa pode servir para ele. O circuito atualmente está em que edição? A gente acabou de fazer a décima terceira. Que é essa daqui. Décima terceira. Décima terceira edição. E agora em novembro tem que acontecer a décima quarta. Vamos ver. Que é o vigésimo ano. Porque a gente pulou desde 2019. Que não conseguiu o apoio. 2020. Aí já começou a pandemia. 21. 22 também não foi viável. E aí retomei agora. Não, eu retomei no final de 2022. Só que eu fiz em duas etapas. Terminei agora em 2023. Por conta de vistos. Também tem muitas coisas que envolvem um encontro como este. Porque a gente apesar de ser da CPLP. A gente precisa tirar visto para ir e vir. Sim. E dois grupos da África não conseguiram. Eu tive que estender para agora. Terminar agora em março. Mas foi tudo bem. Terminei. Terminei a programação. E agora já estou preparando a décima quarta. Tá. E quais são os planos da décima quarta? Consegui os apoios devidos para isso ser realizado. Vamos ver se nessa lei Aldir Blanc tem alguma coisa que ainda não lia. abriu dia 13 agora. Já vai fechar dia 27. Ou seja, 15 dias para a gente participar. E os outros editais que ainda não saíram. Através de editais. Vamos ver se eu consigo. Porque patrocínio mesmo com as empresas é mais difícil. Países específicos que você pretende trazer ou todos que fazem parte do grupo? São da CPLP. São seis da África. Um do Timor-Leste que é o Sul da Ásia. E Brasil e Portugal. Um da Europa e Brasil. Então esses são os países que participam sempre. Mas os artistas mudam, né? Então quem veio nessa edição já automaticamente não vem na próxima. Vêm outros espetáculos. Porque também a gente quer conhecer, quer ter esse contato entre as companhias. Então eu imagino que deva mudar a maioria dos grupos agora em novembro. E os espetáculos são realizados num local fixo ou em vários espaços? Até 2017, a gente tava fazendo no Sérgio Cardoso, no Teatro Sérgio Cardoso. E aí depois parou, deu uma truncada. Esse ano que passou, em 2022, eu fiz só dois grupos lá. Mas aí também... Agora eu retomo tudo pra ver se a gente volta pro teatro. Porque espalhar a programação pela cidade dá mais trabalho pra trazer o público, pra reunir o público. Creuza, além dessas questões que a gente tá abordando desde o começo do nosso papo, eu sei que você tem uma gama maior, um leque maior de atividades, que além do circuito, além do trabalho como diretora do grupo, do Dragão 7. Que outras atividades, outros eventos, outras iniciativas você tem desenvolvido? No grupo eu faço espetáculos pra estudantes, pra escola. A gente faz espetáculo também pra fazer temporada profissional. Os atores são profissionais. Mas o que sustenta a companhia são até pouco, eram os espetáculos pra escola. E isso mudou. Esse quadro mudou. E depois veio a pandemia. Então agora a gente tem planos do novo espetáculo que se chama Sete. É um espetáculo que a gente levantou durante a pandemia e que não estreou. Sete. Porque são sete orixás em cena. Orixás a gente fala das religiões de matrizes africanas. A gente traz as entidades em cena pra contracenar com a história de hoje, com o cenário de hoje. O que tá acontecendo hoje. Em termos de racismo, nazismo, fascismo, homofobia, misoginia. E as mazelas modernas. Exatamente. E quem vem dar uma virada nisso são as entidades do Candomblé, do qual eu também tenho uma ligação muito forte com os povos originários da África e do Brasil, da Amazônia. Então o espetáculo que a gente criou durante a pandemia, através das plataformas, ficava cada um na sua casa e a gente foi levantando o texto, as questões, discutindo, chamando pessoas pra falar sobre racismo, sobre os povos originários, sobre o que tá acontecendo na Amazônia, sobre o que acontece em África. Então fizemos várias oficinas, né, workshop, digamos assim, encontros, né, pela plataforma. E depois juntamos, fizemos o texto e agora tem que levantar a peça. Então tem esse espetáculo novo pra estrear. E a gente faz um espetáculo de teatro pra criança, pra bebês, que é o Portal Encantado. E tem o de palhaço pra criança, que é pés na estrada. Então faz um trabalho de formação, a gente faz oficinas também. Tem a Casa do Dragão, que é lá no Ipiranga, que a gente construiu uma sala de ensaio. De novo, quando começou a pandemia, a sala ficou pronta e teve que fechar. Teve que fechar. Então agora eu chamo de renascimento, né. E eu acho que a gente, o país também tá, tá nesse renascimento. Tá indo pro renascimento. Então a gente vai ter que retomar muita coisa, limpar muita coisa. Tô nessa, assim, junto com a história desse momento que a gente tá. Nesse movimento que tá uma loucura também. A gente faz muita coisa, né. Tem atores que trabalham comigo, que fazem dublagem, fazem outros espetáculos. Só assim pra gente se manter, porque a gente vive da bilheteria. Sem dúvida. O que você tem achado desse novo momento que a gente tá vivendo? A gente agora voltou a ter o Ministério da Cultura. A gente tem uma ministra que é uma pessoa muito envolvida com as questões culturais e, de alguma forma, muito especificamente com as questões relacionadas com a negritude, porque é uma negra de origem baiana, que tem todo um envolvimento com as questões de raça negra. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma expectativa muito exacerbada do mercado sobre essa nova construção, essa reconstrução do Ministério da Cultura. O que é que eu quero dizer com isso? Eu tenho visto desde janeiro, depois que o presidente Lula tomou posse, as pessoas com muita ansiedade de e, agora vai, agora vai, agora vai, como se tudo fosse acontecer nos próximos dez minutos, até o terceiro sinal. E eu acho que a gente tem que ter um pouco de parcimônia. Óbvio que tem um represamento muito grande de necessidades na área, mas não dá para ser resolvido tudo isso no toque de três sinais, né? Você sabe que eu me lembro, o primeiro governo desse governo que está agora, que era o Lula, claro, o governo, mudou tudo e eu ligava para Brasília e parecia que a gente estava indo para um... tinha ficado colônia até aquele momento. E aí a gente começava a tatear como as coisas funcionavam, você sentia que as pessoas não entendiam muito bem o que acontecia ali. As pessoas estavam chegando com uma nova ideia, mas sem o controle da máquina e tal. Do primeiro momento desse governo lá atrás. E depois, rapidamente, eles tomaram um curso e aí o negócio foi e para a gente também não estava bom, faltava muito, como agora. Eu usei a palavra renascimento porque eu acho que a gente saiu de uma idade média, de uma visão obscura, para esse renascimento que dá essa ansiedade mesmo, que seja... que a gente transforme tudo agora. Mas se a gente está no momento da física quântica, do terceiro milênio, da era de aquário, quem sabe isso seja possível. Mas, com calma, eu acho que a gente tem que dar um tempo, porque neles eu vou conseguir fazer. Eu tenho contato com o Ministério das Relações Exteriores para fazer um festival, com o Ministério da Cultura, com vários ministérios. E, por exemplo, os nossos consulados, está todo mundo lá ainda, que era do governo anterior. Então, é muita coisa para esse governo ver. Eles terceirizaram o visto do pessoal de Angola com uma empresa indiana, que não fala português e fala aquele inglês indiano que também não fala inglês. E quando chega o ator, com aquela burocracia que o cara apresenta para ele, dá briga, foi o que aconteceu em novembro e eles não vieram, não conseguiram o visto. Então, assim, são coisinhas para que a arte aconteça, que é nada. Vou discutir visto aqui agora, mas a gente tem que falar da sobrevivência. Mas começa por aí, você vê o negocinho, o cisquinho e imagina o tamanho de tudo isso. Então, confio, acho que ela vai fazer uma boa gestão, a Margareth, mas não acho que vai ser com essa rapidez, não. Tanto que os únicos editais que a gente tem, que já era para ter vindo desde o ano passado, que é a lei do Paulo Gustavo... Ainda... Até passar pela... Que eles repassam para o Estado e para a Prefeitura, para depois abrir o edital, para depois poder colocar essa verba para andar, para distribuir, é muito tempo. Eu estava conversando anteriormente, em outra ocasião, com a Adriana Belic, que também tem um envolvimento muito grande com essa questão dos projetos, etc. E ela até apontou, assim, numa conversa informal, que ela acha que só para, talvez, agosto, setembro, é que a lei do Paulo Gustavo efetivamente possa começar. O Estado abriu o edital na segunda-feira e vai fechar dia 27 já. Essa é da... Da... Paulo Gustavo. Da Paulo Gustavo, já. E aí tem a Aldir Blanc, que ainda não foi, acho que são duas leis. São duas. Que está para vir aí. Então, agora vai ter... Tem um respirozinho aí para a gente que está fazendo a produção, que não tem onde tirar a produção. A gente... É outra realidade. Você vê em Portugal, eles têm... Cada companhia tem uma verba anual, ou por quatro anos, para poder gerir essa verba, para poder produzir, para poder fazer o teatro acontecer, circular. Mas a gente não tem. Tinha... Até para o projeto de intercâmbio que eu faço, o nosso projeto de intercâmbio está parado já há seis anos. E é quando o governo federal, a gente em posse de um convite para ir para os festivais fora do país, para ir representar o país fora, a gente entra num processo lá de solicitação de passagem e eles ajudam. Às vezes não com 100%, mas na maioria das vezes com 80%. Então, isso possibilitava a gente de transitar mais com o nosso trabalho. e que é muito importante esse contato de você levar, de você defender, mostrar o que o seu país produz, né? Beba, eu estou vendo aqui também na tua história que você tem... Antes do Beba Trio, você lançou um disco em 2009, né? O Beba Music. Beba Música, que é um disco autoral, né? Exatamente. Então, eu tenho essa carreira com os grupos de música instrumental, mas, curiosamente, esses discos solos, né? Vamos dizer, os discos solos são discos de canções. Embora eu possa dizer que essas canções também, muitas delas, têm uma origem nessa coisa da música instrumental, principalmente o disco Canto da Areia. Então, o Beba Música foi o meu primeiro CD solo, foi um disco muito importante de eu ter feito, né? Para mim, assim, porque eu sempre tinha essa coisa a canção, a canção, a canção, eu fazia canções, mas como eu não canto... Então, eu sempre fiquei na dependência um pouco dos outros intérpretes e tal, né? E ficou aquela coisa, eu fiquei enrolando para fazer. Sabe aquela coisa que você quer fazer, quer fazer, mas não faz, né? Aí, chegou uma hora e eu falei, bom, vai. Aí, fiz, né? Com a participação de grandes artistas como a Vânia Bastos, a Luciana Souza, o Paulo Padilha, a Mona Gadelha, a Ilana Volkov, a Ana Paula Lopes, a Kenia Macedo, o Tabajar Assunção, o Maurício. Então, foi um CD muito importante. Você fala, pô, fiz, né? Fiz o meu primeiro CD solo, canção, distribuído pela Trattori, né? Saiu pelo selo Usina Brasil. E foi, assim, aquela coisa, né? Você fala, pô, agora, depois de muitos anos, eu consegui fazer um disco com as canções que, que nem no início da conversa a gente falou, a canção que me fez tornar música, né? Ouvindo as canções do Gil, do Chico, do Caetano, do Pixinguinha, de quem for, né? Do Noel Rosa, do Adonirã, do Moacir Santos, enfim. Não só, tô falando dos brasileiros, mas, assim, eu adoro o Steve Wonder, eu adoro música de tudo quanto é tipo, né? Enfim, a riqueza da canção, do cancioneiro brasileiro, né? A gente tem uma riqueza muito grande. É, outra questão que eu queria abordar, antes de pedir pra você dar uma palhinha pra gente, é, você assinou trilhas de publicidade e teatro, né? Você fez alguns trabalhos nessa área. Sim, cheguei a trabalhar com teatro, fazendo trilhas, né? E fiz trilhas pra circo também, né? Trabalhei lá com o pessoal do Laminimo, né? Do Fernando Sampaio, do Domingos. Trabalhei com trilhas pra publicidade também, né? Desde vídeos institucionais pra propaganda, vídeos trabalhando, às vezes, a serviço de algum estúdio, alguma produtora, né? Puxa, é, trilha sonora também pra projetos de multimídias, né? O último que eu fiz foi o Projeto Momentos, que é um projeto também internacional interessante, dirigido pelo Vinícius, que é um coreógrafo brasileiro que mora na Alemanha. E também, durante a pandemia, pela impossibilidade das apresentações acontecerem, né? Nós fizemos um filme, né? E eu cuidei de boa parte da trilha sonora desse filme, do Projeto Momentos, acho que foi em 2021, se eu não me engano. Eu vou pedir pra você dar uma canjinha pra gente, tocar alguma coisa. Opa! Com maior prazer! Rola? Rola! Então, vamos lá! Rola! 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 Amém. 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 Eu resolvi tocar essa aqui, que chama Espera, que é o primeiro single lançado pelo Belga Tril, e foi muito legal que de cara essa música já entrou numa playlist lá do Spotify, então é uma música que tem um número de acessos muito grande, né, pra te falar que é o nosso hit. Tá certo. Bacana, obrigado. Beba, eu queria agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade de ter vindo aqui bater esse papo comigo, falar um pouco do seu trabalho, do seu percurso. Se tiver alguma coisa que você queira acrescentar, que a gente deixou de abordar, fique à vontade. Ah, não, não é, estamos aqui, é uma grande, realmente, satisfação, né, todo o espaço pra música independente brasileira, eu acho que é muito importante, então eu agradeço muito esse convite, tá, um prazer a toda a equipe aqui, muito, pessoal super legal aqui. E a música independente precisa realmente de muita força, né, porque a gente, infelizmente, a gente já tá um pouco confinado em alguns guetos, né, e eu vejo que tem muita gente produzindo coisa boa, e a gente precisa fazer que essas coisas apareçam mais, né, assim, porque senão a gente tem essa imagem que não tá acontecendo nada na música brasileira, e não é verdade, né, a gente sabe que tem muitos artistas em qualquer segmento, vamos dizer assim, né, seja na música contemporânea, seja na música popular, seja na música instrumental, muita gente capacitada produzindo música, mas aí fica essa coisa, ah, porque não tem nada de novo na música brasileira, e eu realmente não concordo com isso. Obrigado pela tua presença, e espero que a gente possa conversar mais sobre música, sobre arte, brevemente, futuramente. Joia, valeu! Essa foi mais uma entrevista do seu canal Entre Meios. Toda quarta-feira, 19h, no Entre Meios, uma nova entrevista com uma nova personalidade. E já que você tá aí, eu quero te convidar pra se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações com antecedência, comentar e curtir, e vir toda quarta-feira com a gente, às 19h. Vem com a gente! E arriscou de novo a dança, o vento criança, abram as janelas, quero brincar de rodo e rede, de pios e moinhos, rodopios, rodopios...